Música Um outro local imperdível para quem gosta de produtos naturais fica na linha Armênio Baixa, em Monte Belo do Sul. Na Fatim Vinhos, a vinificação é feita com levedura selvagem contida na própria uva. Um zero sulfito adicionado, sem goma arábica e conservantes. Conheça essa história. Nós estamos aqui desde 1936, com meu avô, meu pai, eu, o Bruno, meu filho, que agora apareceu a quinta geração para dar fraternidade, se Deus quiser, ao nosso projeto maior. E sempre elaboraram vinhos sem adição de nenhum produto químico. Desde lá atrás, com meu avô, com meu pai, eu e agora com o Bruno, meu filho. E então, eu sempre tive um sonho de elaborar vinhos. E o meu sonho era tão grande que podia ser uma garrafa. Olha, em garrafa, jamais em garrafão. Então, no final de 2015, minha prima, a Isete Vicari, da Domínio Itari, que também elabora esse tipo de vinho, sem adição de um produto químico, pediu ao Antônio, tu não queres começar a elaborar vinho? Eu pensei em 20 a 30 segundos e eu falei sim. E aí começamos a primeira vinificação, em 2016, com 1.500 gb, de 4 ou 5 variedades. Vieram três casais em final de janeiro, aqui nos visitar de São Paulo, todos de restaurantes. E gostaram muito do nosso projeto. E eles falaram, ó, quando o vinho estiver pronto, se vocês puderem vir a São Paulo, lançar esse vinho lá nos nossos restaurantes, a gente ficaria muito feliz. E aconteceu, em dezembro, algumas variedades ficaram prontas. Aí o Bruno e meu primo foram a São Paulo, de cara, com tudo frio. Poderíamos estar ainda presos, hoje está. Poderíamos estar contrabandeando e assim vai. Graças a Deus, hoje estamos legalizados e está tudo tranquilo e era um sonho também de legalização. E nesse, em dezembro de 2016, nós mandamos 4 ou 5 vinhos para um guia chamado Escoteados, em São Paulo, que engloba quatro países, Brasil, Argentina e Chile, Uruguai. Veio uma mensagem, né, que nós tínhamos sido premiados com dois vinhos. Então, começou a solenidade das premiações dos vinhos, né, dos quatro países. E nós, dos dez vinhos, revelação dos quatro países, nós ficamos em terceiro lugar. Com 93 pontos, que eu só me dou conta, hoje, que 93 pontos com esse rato é muito bom. E 91, o riso entalho. E 93, então, o moscato com a alazia. Aí o Bruno foi lá, no telão. As pessoas davam risada lá, porque estavam apresentando um vinho sem adição de nenhum produto químico e a energia praia, que isso é quase impossível. E nós estávamos lá sendo premiados. A primeira verificação, com 1.500 carvalho. O segundo momento tinha 250 semelhantes dos quatro países, para degustação. E o terceiro momento tinha mil pessoas agendadas. Eu falei, Bruno, Montevelo está aqui presente, tá? Montevelo tem 2.700 habitantes. E aí tinha mil pessoas lá, agendadas, né, pra degustação. Foi muito legal, vendemos bem. E aí, a solenidade terminou, era quase 23 horas. Nós recolhemos o vinho, vendemos muito bem, as pessoas aceitaram. E na volta, praticamente, pelo ato, vendemos todo o nosso vinho. Então, 2016 com 1.500 carrafas, começamos. 2017 com umas 3.500, 2018 com 6.700, 2019 com 7.500 e 2020, então, 9.200 carrafas. Aumentamos um pouco de espumante, que até então nós tínhamos elaborado 1.000. Isso já nós elaboramos 3.200. Então, esse é o projeto da Fatim Vinhos. Nosso projeto é esse, de 10 a 15 mil carrafas. Eu não sei quanto tempo vai demorar para chegar a 15 mil, porque é muito trabalho. Tem que ter muita qualidade e muito, como é que eu vou dizer, tem que ter muito cuidado, porque lá na frente pode acontecer, que já aconteceu em 2016, nós perdemos uns 350 espumantes, por causa de uma discussão de eu e o Bruno. Nós estávamos empilhando as garrafas de espumante e elas caíram. E quebraram algumas, né? E isso aí, italiano, ele não precisa muito para se alterar. Inicialmente, eu. E aí, nós vamos fazer o decode de tudo a 7, de tudo o vinagre. Então, a partir de lá, dentro da vinícola, nós temos um radinho lá, ou telefone hoje, né? Com as músicas lá, tem que ter muito amor, muito carinho, muita dedicação para esses vinhos chegarem no consumidor com essa qualidade que eles nos falam também. Que a gente fala, mas eles também, quando degustem isso. Pessoas que nunca degustaram, que nem ontem, teve um casal, e degustaram nossos vinhos ficaram abismados. Estão muito felizes, surpresos com tudo isso. Não é pelo dinheiro que eu falo para as pessoas. É pela gratidão, pela acolhida, pela alegria, pela conversa. De conhecimento, especialmente. Uma coisinha, cada um, da onde mora e tal. Poxa, isso deve ser máximo, né? Eu vejo que quem trabalha com isso acaba aprendendo tanto com as pessoas que vêm de fora também. É muito. Uma troca. E depois as pessoas que dão, ah, tem cada coisa. Tem gente que chora aqui também, por causa dos vinhos e tal, alguma coisa dos vinhos. E aí eles, não, caralho, assim, tu vai para Montebello, mas não esqueça de passar no fatinho. Então hoje a gente faz ali em torno de 15 aplicações ou menos, 12 aplicações, dependendo do ano. Em anos com menos umidade, a gente acaba aplicando menos. E dentro dessas aplicações, no mínimo, a metade são de orgânicos. Então a gente dividiu o ciclo da videira em duas partes. A primeira parte, a gente aplica o convencional, mas a gente selecionou muito os produtos. Então a gente não usa nada de herbicidas e nem de inseticidas. E os fungicidas sistêmicos, somente em último caso. A gente usa só os de contato que ficam na parte externa da folha e que são laváveis, né? Então, até a floração. Quando eu fiz a minha formação acadêmica, eu aprendi que tudo que for de contato, ele não vai entrar na planta. E o que for aplicado até a floração, até quando vai formar a flor em fruto, não consegue passar essa química para o fruto. Então, antes de formar o fruto, a gente entra com aplicações orgânicas e faz toda a parte de fruto só com aplicação orgânica. Não é orgânico, mas também não é convencional. Então, a gente tenta fazer o sustentável da melhor forma possível. Estamos caminhando para um futuro cada vez mais próximo ao orgânico. Infelizmente, o nosso clima é muito úmido, a gente tem muita neblina, chove demais. Então, tem muito vigor na planta. A planta com muito vigor, ela fica mais sensível a pragas, a fungos. Então, tudo dificulta bastante. Vocês vêm aqui comigo agora. Eu vou mostrar onde nós começamos. Aqui, cuidado, porque tem que ser bailarino de novo, tá? Aqui, então, onde nós começamos. Era a garagem da minha casa, de 3,5 por 8,5. Começamos aqui as 1.500 gavadas. Então, foi muito legal. Imagina, nós prensamos. A primeira prensagem que a gente fez, em 2016, foi com uma centrifuga de roupas. Um bagaço, 3, 4 quilos, lá dentro com... Mas que ideia! Não tinha dinheiro pra nada. Não tinha dinheiro pra nada. Muita vontade, muita vontade. Isso sim. Então, compramos, fizemos uns saquinhos de nylon e colocava 2, 3 quilos por vez. Olha, que baita ideia! E o primeiro momento, tu põe ele assim. Aqui no cupido. Tu põe ele assim. E aí, depois, tu vai girando o quarto de volta. Até ele chegar nessa posição. E daí, depois, tu retira. Faz o deborge, né? Retira o bidule. E sai a borra e os cristais. E tu completa com o mesmo produto. Isso que tem que ressaltar. Com o mesmo produto.